Operador Telecomunicação Tolo e Timor-Leste, a lei é seriedade e ato oferece linha internet para o público. Juventude vital, o bere da concessão, saldão e até tem rede internet lá ao lento, prejudica a necessidade do público. Tamba máquina ATM inclui pulso e eletricidade, depende da rede internet. A rede internet lá ao lento e teremos a feita para a necessidade. E teremos o que temos e depende da internet mesmo. A internet mesmo é lento e a feita para a necessidade. Academista Hugo Lourenço da Costa Profunda, facilitador rede internet tem que tomar responsabilidade. Tamba o governo cada fulano sem pregastar o seu povo nem o rodicelo bacira. Se lhe dá dois cilindros para fornecer rede, ela garante a qualidade, o insame e o acesso de rede. Agora, se lhe pedem, que tem acesso e atividade. Hugo Lourenço não se argumenta. O mundo agora depende da internet. Também, a internet tem que ter a qualidade. A gente não tem que ter a garantia para o público. A gente não tem que ter o serviço e o acesso. Também, a gente não precisa do governo nem a responsabilidade. A gente não tem que ter a informação. A RTTL se deu com a confirmação. O operador de telecomunicação, o telemórdio, o telecomunicador no Timor Telecom. João Aníbal, Agostinho Neno, RTTL. A turha tem informação, factuais e não atuais. Que te halua, inscreva e recanal, RTTL, anem a buta notificação. Vou comentário, no fai tuta, vai media social, siraceluk. Obrigada.